Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, volta a ser condenado por Sérgio Moro. Penas por corrupção também incluem o ex-tesoureiro petista, Paulo Ferreira, e o empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. Mesmo na cadeia, Lula ainda lidera a pesquisa CNT-MDA para presidente da República. Sem ele... Paulo Preto falta audiência na Justiça e Ministério Público pede que ele seja preso de novo. O delegado da Polícia Federal é assassinado durante tentativa de assalto em sua própria casa. O crime... ... vai impedir aos Estados Unidos os registros da CIA sobre torturas e mortes na ditadura militar. Os destinos protestam na fronteira, tropas israelenses atiram e matam mais de 50. É o maior... O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo, perdão, com essas e outras notícias. O Jornal Federal abriu licitação hoje para contratar a empresa que vai reforçar a segurança do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, e da família dele em Curitiba. O edital de licitação prevê gax em Guarujá, atribuído ao ex-presidente Lula. Até o momento, nenhum lance foi dado. O prazo termina amanhã às 14 horas. Os leis de abril, menos de uma semana após Alckmin deixar o governo para concorrer às eleições e perder o foro privilegiado. Na semana passada, o chefe do Ministério Público determinou que outro inquérito envolvendo Alckmin, que apura suspeita de Caixa 2, fosse retirado da promotoria para que ele decida quem vai fazer a investigação. O ex-diretor da Dersa conheceu o ex-assessor do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, do MDB. Ele é acusado de intermediar um milhão de reais em propina da Odebrecht. A partir de novos depoimentos de doleiros presos... Acusado de violência doméstica, o juiz brasileiro Roberto Caldas pediu licença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde atuava desde 2013. O juiz Roberto... ...ações exteriores do Brasil vai pedir ao governo dos Estados Unidos acesso aos documentos da CIA sobre a ditadura militar. Na semana passada, foi revelado o memorando da Agência de Inteligência Norte-Americana, segundo o qual os generais Ernesto Geisel e João Batista Figueiredo, presidentes do Brasil nas décadas de 70 e 80, sabiam e autorizaram tortura e execução de opositores. A determinação atende ao pedido feito pelo presidente... ...e as buscas pelas vítimas no desabamento do Largo do Paissandu. Quatro pessoas continuam desaparecidas. A polícia continua a investigação. O Instituto de Criminalística já liberou a... R$ 6,62, o maior valor de fechamento desde 7 de abril de 2016. Mesmo com a maior intervenção do Banco Central, a moeda americana valorizou 0,76%. Vamos ao comentário de Economia, com Denise Campos de Toledo. Depois de um domingo meio chocho, nublado, a semana começa com um predomínio de sol, o que ajudou a aumentar as temperaturas. Pois é, a segunda metrologia tem previsão de chuvas a partir de amanhã. Vamos ver os detalhes para o Brasil e o estado de São Paulo, com Mariana Armentano.